E aí pessoal, vamos fazer um jogo? E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Galera, desculpa, novamente a demora pra postar os vídeos É que dessa vez eu tive um monte de problemas técnicos Isso mesmo, problemas técnicos Meu computador deu um pau muito louco aqui Que não queria gravar nem ferrando E agora eu já resolvi o problema, tá? Além disso, eu tive um problema com os arquivos aqui Bom, deu um monte de rolo aí Acho que vocês devem compreender Quando a coisa não vai certa, não vai certo mesmo, tá? E uma coisa que eu gostaria de falar É que eu vou começar agora uma nova série de um outro jogo, tá? E eu gostaria que vocês escolhessem qual o jogo Essa série eu vou focar o seguinte, galera Pra ensinar a galera que não manja muito de programação Então eu vou ensinar ela do jeito mais detalhado possível Porque eu percebi que tem muitas pessoas que não estão conseguindo acompanhar O que eu estou fazendo E tem interesse de aprender, tá? Então graças a isso eu vou fazer essa nova série Então escolha um tipo de jogo Eu pensei num joguinho de plataforma Tipo Mario, coisa do tipo Se vocês quiserem outro tipo de jogos Deixem aí nos comentários E eu vou tentar atender a vocês, tudo bem? Então, aqueles que não estão entendendo Ou ainda não chegaram nessa parte ainda Agora vocês vão ter sua chance Eu espero que vocês acompanhem Bom, vamos lá O que eu vou fazer hoje, né? A gente tem o nosso inimigo aqui, né? E hoje, galera, eu vou fazer uma coisa interessante Que me pediram aí Falaram assim Paulo, o meu personagem aqui Esse player aqui que tem arma Você aumentou o radius dele, né? Mas fica esquisito Você... O certo seria ele ficar mais ou menos na proporção Onde ele tem que estar, né? Aí eles me falaram que, tipo Eu fiz isso pra eu não entrar com a arma Dentro dos objetos, certo? Então, galera Eu pesquisei uma nova maneira de fazer O esquema da arma, tá? E é utilizando duas câmeras, tá? Uma câmera vai renderizar a sua arma E vai colocá-la por cima de tudo, tudo bem? E a outra câmera vai renderizar o cenário Então não interessa aonde o cenário esteja A arma sempre vai estar por cima E por mais que ela entre no jogo Nessa tela de cima aqui da cena Aqui ela não vai aparecer entrando dentro de objetos, tá? E como que eu faço isso, então? De base, galera Eu vou utilizar essa main camera aqui Vou duplicar ela, né? Ctrl D, tudo bem? Vou tirar a característica de main camera dela Porque ela não vai ser mais main camera Vou dar um nome pra ela bem legal aqui Que é a First Vision Ah, errei tudo Aí Essa First Vision Ela não tem que ter armas dentro dela Tudo bem? E essa First Vision Ela vai dentro da main camera Por quê? Porque ela vai se movimentar junto com a minha câmera, tá? Então tá aí Ah... O meu personagem Com a First Vision, tá? E galera Eu vou usar as layers O que a layer faz mesmo? Vocês utilizam layers pra mexer com câmeras Com físicas E outras coisas do tipo, né? E eu vou utilizar aqui uma nova layer Pra eu conseguir visualizar A arma só na First Vision E não na main camera, tá? Porque aí ela vai fazer o efeito Que a gente quer de não entrar nos objetos, tá? Então Aqui como layer Eu vou colocar uma arquitetagem chamada For... Ah, layer, aliás, né? First Vision Certo? Coloquei essa tag Agora, galera A minha pistola aqui E a Machine Gun Eu vou colocá-la nessa layer aqui, ó First Vision Sim, inclua todos os filhos Filhos que ele se refere É tudo que tá dentro dos objetos, tá? Beleza E depois, galera Eu vou fazer o seguinte, ó A minha main camera Ela não vai enxergar Então ela tá aqui, ó Cooling Mask Esse Cooling Mask É o que ela enxerga, tá? Ela não vai enxergar O meu First Vision, tá? Então repare que a arma já sumiu aqui da tela Apesar dela estar lá na cena, tudo bem? Então é isso que a gente quer de fato E galera Eu vou pegar a First Vision Vou pedir pra ela enxergar apenas Vou colocar Nothin primeiro E vou colocar apenas a First Vision Aí ele teve um conflito aqui Que ele sobrepôs a câmera, certo? Pra corrigir isso No lugar de Skybox Vocês coloquem Death Only Death Only Ele vai fazer só o que não for De cenário que ele vai renderizar, tá? É, exatamente O que for cenário O que for background Ele não renderiza, né? Esse aqui tem um esquema Do que ele tá de fato renderizando nessa câmera Só a arma, tá? E pro forçar com que essa arma Ela fique sempre por cima de tudo, né? Pra não entrar em cima de nada Eu vou vir aqui, ó Ele tem essa propriedade chamada Death da câmera, tá? O que é a Death? É a posição entre as câmeras, tá? Quem é a câmera que vai por cima Quem é a câmera que vai por baixo A main camera, ela vai por baixo Então ela vai com o Death Zero A First Vision vai com o Death 1 Porque ela vai por cima Opa, 1, filho Ela poderia ser 4 também Mas vou botar 1 Que já funciona Beleza? Que ela vai por cima de tudo Então vamos ver se funciona isso? Ó Temos problemas Ah, temos problemas por quê? Porque ele tem scripts aqui, né? Eu vou remover esses scripts Eles não tem necessidade de estar aqui Pronto, ó Então, ó Repare que agora Uma câmera tá enxergando a sua arma E a outra câmera tá enxergando o cenário Então por mais que eu chegue aqui Eu vou chegar nessa caixa aqui Vou mostrar pra vocês Ó Opa Vou chegar na caixa Calma aí, galera Tocou o celular ali Ó Ali, ó Em cima na cena A arma está entrando dentro Da box Reparem Mas aqui Como ele só tá renderizando A arma E não tá renderizando A arma por cima Ele tá renderizando A arma por cima De tudo Ele não pega Essa parte que ele tá entrando Tá Então já resolve O problema de vocês O collider fica mais É Simpático, né? E resolve o probleminha De vocês Tudo bem? Então Primeira zica Resolvida aí Bora pra próxima Eu vou salvar aqui meu projeto Que eu não quero perder isso Certo? E... Ah, e vai dar um pau isso Tá? Quando eu faço isso, galera Ó Reparem Eu tenho aqui, ó Se eu apertar Pra dar zoom Olha o que acontece Ele deu zoom Na main camera Certo? Só que Como ele tá dando zoom Na main camera E não na force vision Ele tá fazendo com que A arma não tenha É... Como se diz? Não tenha esse zoom também Né? Então ela fica pequenininha Aqui na tela E eu vou ter que arrumar isso, tá? Então É... Vamos lá Vamos corrigir isso Como que eu corrigir isso? É na propriedade De zoom das armas Tá? Então Weapon Weaponbase Tudo bem? Vamos ver aqui Abre o script Aê, filho Então Vamos analisar O nosso código De zoom Aqui Zoom, zoom, zoom Ah, tá aqui Weaponbase Beleza Zoom O que ele faz? Ele pega a câmera Principal E coloca o zoom Dela Tudo bem? Então galera Eu tenho aqui a camera Main camera E tem o zoom Eu tenho a classe camera Eu tenho algumas funções Aqui que eu posso trabalhar Com ela também Então eu tenho a main camera Eu tenho all cameras Então nesse all cameras Aqui eu posso pegar Todas as cameras Tudo bem? Eu vou ter que pegar É... De uma a uma E para eu pegar De uma a uma Eu vou precisar De um índice Tudo bem? Então eu vou criar aqui Int Index Camera Index Camera Certo? E vou receber ele zero Tá? Acha mais fácil Fazer isso com for Quer ver? Vamos lá For Int i Eu já utilizei for Aqui com vocês Que é para fazer um contador E eu vou passar De câmera a câmera E fazendo isso Tá? E recebe zero E menor Do que As câmeras Todas as câmeras Tá? E eu quero saber Quantidade de todas as câmeras Então eu pego Qualquer vetor Vocês podem ter Essa propriedade Length Aqui É a quantidade Tá? Então essa variável L cameras Aqui Ele está pegando Todas as câmeras Das cenas E esse length Aqui pega A quantidade delas Tá? Então ele vai contar Até quando ele for menor Do que todas as câmeras Na cena Tudo bem? E toda vez que ele passar O ciclo Ele vai incrementar Beleza Quando ele faz isso Galera Deixa eu até apagar Aqui em cima Aí Aqui eu pus Vírgula Ponto e vírgula Aí vai dar problema Aí Eu vou pegar A câmera Ponto All cameras Na posição i Né? Que é exatamente A posição que eu quero Ponto Field of view Tá? E vai receber Zoom Opa Aim Certo? Que é o que ele está fazendo Só na main camera Agora ele vai fazer Para todas as câmeras Então eu vou trocar Essa linha Por essa aqui E ele vai funcionar Certo? E aqui Onde ele estava Start Zoom Eu vou fazer a mesma coisa A diferença Que eu vou trocar Para Start Zoom Beleza? Vamos ver Se vai funcionar Essa bagaça Tá carregando Ah, ele está reclamando De dois Audio Listener Como eu já vi Explicado para vocês Audio Listener É o componente Que tem na câmera Que consegue escutar Os sons Tá? Quando tem dois Ele fica confuso Ele não sabe Por qual câmera escutar Então eu vou tirar Da First Vision Aqui, ó Audio Listener Remove Beleza Agora Repare Agora funciona Porque ele está Dando Zoom Nas duas câmeras Ao mesmo tempo Tudo bem, galera? Então Mais um probleminha Resolvido Aí Tá? É Uma coisa que eu gostaria De perguntar para vocês Como vocês acham Que está As videoaulas Ou os vídeos Aqui Porque eu sei Que muita gente participa Muita gente me dá dica Muita gente Me dá a opinião Do que eu devo fazer E muito obrigado Porque graças a isso Eu tenho como Incrementar sempre o projeto E eu gostaria de saber Com relação a duração Desses vídeos, né? Eu gostaria Que vocês colocassem Nos comentários Para que eu possa Me firmar mais ou menos No tempo aqui Porque eu vou fazendo Eu tento fazer Uma média de no máximo 20 minutos Às vezes o problema É mais complicado E eu ultrapasso Essa média, tá? Mas A ideia é que Que seja agradável Para vocês assistirem Também, tudo bem? Ok E hoje sim Eu vou deixar O projeto na descrição Para vocês baixarem Sem problema nenhum, tá? Eu não deixo toda vez, galera Porque como eu sempre deixo Numa versão anterior Basta vocês pegarem E fazer as últimas modificações Porque às vezes Não é tão complicado, tá? Então hoje Eu vou deixar aí Para vocês De lambuja também O projeto, tá? Ok, galera Então, vamos lá Hoje a gente vai trabalhar Com o nosso inimigo aqui, tá? Vamos começar A trabalhar Naquela inteligência burra Que ele tinha feito Para ele, tá? Beleza Tá aqui, ó Enemy Behavior, né? Abrei aqui Certo? E Action Character Nega O que eu fiz é o seguinte Toda vez que passar o tempo Ele vai andar um pouco, tá? Vamos ver se isso está funcionando Para vocês lembrarem A velocidade que eu vou colocar nele aqui Eu vou colocar, sei lá Uns 50 Para a gente ver a diferença De fato, tá? Ah não Isso aqui é a velocidade corrida Tem que ser aqui embaixo No Walk Beleza? O Time to Action Eu vou mudar Vou colocar, sei lá 3 segundos Daqui 3 segundos Ele muda a ação, tá? Então vamos ver Daqui 3 segundos Ele vai começar A usar a ação Olha lá Reparem Ele começou a andar Certo? Beleza? Ele começou a andar Ok Uma coisa que o inimigo Vai ter que ter É saber quem é o player A gente já sabe aqui O player Ele já pegou Quem que é o player, tá? E Por que eu preciso Descer uma informação? Para que as vezes Eu consiga olhar Para esse player, tá? Se eu não me engano Vamos fazer essa parte de novo Porque eu acho Que eu já tinha feito isso E não mostrei para vocês Acontece, galera As vezes eu testo o código aqui E esqueço de apagar Vamos lá Como que eu vou pegar o inimigo? Então, proveite Player Behavior Que é do tipo do player, né? Player Certo? E aqui no awake dele Eu vou buscar Quem que é o player, tá? Uma coisa é você declarar Falar assim Isso aqui é um espaço em branco, tá? Aqui embaixo Eu vou preencher Esse espaço em branco É assim, ó Player Tudo bem? Ponto Olha, recebe, né? Eu vou procurar Os objetos Que estão na cena Só que eu vou procurar Pelo tipo, tá? E qual é o tipo Que eu vou procurar? Eu vou usar esse type of Para declarar qual tipo O tipo O tipo que eu vou procurar É o player behavior, tudo bem? Eu quero que procure O objeto do tipo player behavior, tá? E transforme ele No player behavior Para eu conseguir colocar ele Dentro da variável Player, tudo bem? Então agora Eu tenho o player, tá? Beleza Por exemplo Aqui, galera Se eu quiser fazer Com que ele Olhe para o player Ó Então vamos lá É A gente tem aquele Transforme Ponto Look Ah, tem que ser o Transforme O objeto Transforme Ponto look At Né? Ele vai olhar Para o player E ele sempre olha Para um transforme Então eu tenho que pegar O transforme do player Certo? Olha o que acontece Tadam Vamos lá Ó Daqui 3 segundos Ele vai vir na minha direção Ou Está olhando Próximo a ela Né? É porque ele está andando Para um lado E olhando para o outro Certo? Uma coisa é onde ele anda Outra coisa é por onde Ó Mas ele veio até mim Por quê? Porque ele está me seguindo Ó E está mirando para mim Mira para mim não, rapaz Aí você pergunta Paulo, e se atirar? Né? Se eu atirar hoje Está muito claro Certo? Mas e se ele atirar? Vamos fazer ele atirar, né? A gente já preparou o código Para fazer ele atirar Então, ó Enemy Aliás Posso pegar aqui A current gun Do meu inimigo, né? E dar um shot Que ele vai Shoot Está errado isso aqui, tá? Não é com 2-1 não Ou, aliás Mas tudo bem Agora deixa assim Depois eu corrijo Né? Então, ó Reparem Ele está atirando Ó Está vendo que está tendo os tiros Só que tem um pequeno problema, ó Ele está atirando Mas quem está pegando A bala Sou eu, ó Ó Reparem É onde está a minha mira Que está saindo a bala E ele está atirando Certo? Então a gente tem um problema E também o collider dele Está gigantesco Certo? Vamos arrumar isso Ó Para eu arrumar o collider Do anime Certo? Clico no anime aqui Radius Aqui Acho que 0.4 0.43 Aí Acho que está bacana Né? Então já comei aqui Por que ele faz isso, galera? Porque toda a minha lógica de tiro Está baseada na main camera Mais uma vez, tudo bem? Então eu vou ter que mexer aqui No meu bullet behavior Para que quando eu for atirar Se for o inimigo Ele não utilizar A main camera Ele usar um ponto Que eu vou declarar para ele Tudo bem? Então vamos lá Como que eu vou fazer isso Primeira coisa Eu vou ter que declarar aqui Se a bala É do inimigo ou não Então public Bull Is Enemy Bullet Ou seja Bullet Bullet E declarar Que Enemy Is Enemy Bullet É igual a true Então quando for o inimigo Então aliás If Use By Inimigo Está sendo usado Pelo inimigo A bala Vai ter essa flag ativada Ou seja A bala também Vai ser do inimigo Para que eu preciso disso? Porque quando essa variável É true Eu vou tratar diferente Aqui Esse código Beleza então A gente vai ter que tratar Várias coisas aqui Mas não tem problema Então Aqui galera Ele pega um raio Da main camera E coloca A gente sabe que ele pega Um vector tree aqui Do meio da main camera E a gente vai fazer o seguinte A gente não vai pegar Desse Desse Cara aqui Tudo bem? A gente vai pegar O raio Então O raio Primeiro declara Então se Essa variável aqui Que eu acabei de declarar For falsa Se ela for falsa Ele vai fazer Exatamente Como ele estava fazendo Antes Posso até remover Isso aqui Que não tem necessidade Beleza? Eu vou dar um tab aqui Para ele ficar Melhor organizado O código Então Se ela for Igual O que era antes Ele vai fazer Desse jeito aqui E se não for Paulo Bom Aí Ele vai fazer assim Else Vou pegar a física Com y Fisques Ponto Raycast Que a gente já usou Ali em cima E vou traçar aqui Agora de uma maneira Diferente Tudo bem? Eu vou passar Um vector tree Uma direção E o range Então o vector tree Vamos ver aqui Vai ser Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu tenho A posição inicial O vector tree Vai ser O transform Ponto position A primeira Posição Da arma Bom Aí galera Eu vou ter aqui também A direção Que vai ser a mesma Direction Aqui em cima Então Vou repetir Isso aqui embaixo Tudo bem? Tudo bem? Está aí Direction shot E também Vou passar o range Para esse novo cara Aqui Tá? Então Esse aqui Vai ser o high Toda vez que eu lanço Um request Ele me retorna Verdadeiro Ou falso Então eu vou colocar Isso aqui Lendo um if Tudo bem? Por que o if? Porque eu vou perguntar Se ele conseguiu Dar o request Para o lugar Que eu gostaria Que eu tivesse dado Então Antes ele pegava Da bala Com direção Ao meio da câmera Agora ele pega A bala E coloca Para frente E se acertar Acertou Se não acertar Beleza Ele está compilando Ver se deu errado Não Deu tudo certo Tá? E aí Eu vou verificar A mesma coisa Aqui Né? Opa Ah tá Eu não tenho uma saída Aqui né? Pera aí Vou dar um control Z Aqui que eu fiz bagunça Volta Volta Nossa José Fiz uma daneira Ali Né? Aqui embaixo Ó Eu fiz o request Certo? E Vamos ver Se eu tenho aqui Ah tá Eu vou ter que pegar Aqui A saída Do raio E colocar aqui Ó Então Uma vírgula aqui Volta esse cara Para cá Alt Né? Hit Ele vai pegar A saída Do raio Senão eu não consigo Perguntar Para quem Que ele lançou O raio Tudo bem? Então ó Essas combinações Aqui Como é que eu vou fazer Se eu não tenho raio Tá? Então Agora sim Vai dar certo Tá? A mesma coisa Se for Tagshot Vai fazer isso E blá 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 Né? Que é o mesmo Código E aqui É a mesma coisa Também Vamos ver Se vai funcionar Esse danado Vai compilar Ok Né? Então Se é inimigo Ele já vai tentar fazer Primeira coisa Vamos ver Se a minha bala Não está dando errado Ó Ele está metendo bala Só não sei onde Ó Ele está metendo bala Atrás de mim Ó Como ele está mirando em mim Ó Repare que o tiro está Indo na minha direção Ó Ó Ele está atirando tudo Na parede aqui O inimigo Ó Tá metendo bala em mim Então toma bala Puto Tá atirando em mim Ainda não está fazendo nada Mas vai fazer Tudo bem? Então por enquanto galera Eu vou deixar assim Pro próximo vídeo A gente vai incrementar Mais um pouquinho Aí Eu não vou passar muita coisa Pra não complicar Pra quem está querendo Acompanhar isso Não fica muita informação Num vídeo só Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui!